Sarane Kirilelo Suculirai Posto, Ilhéu Vila, celebra aniversário padroeiro São José Operário Badalassanulú no Concedência Lourão Mundial Bat Trabalhadores. E a humilha Padre Paroco São Pedro São Paulo, a Ilhéu Padre João Felizberto Hateten. Lourão Guida Fulang Maiu, a Nessang Lourão Nubi Importante, a Torreza Toulon Serviço Nã Insira e a Mundo Ilhéu e a Timor-Leste. Também a Escritura Sagrada Hateten, ato sustenta morres precisa esforço no Serviço Macaz. Não sei se tornouu você, não sei se tornou, mas effectivement o trabalho deles é fecho. E a celebração do Padre João Felizberto A celebração do Padre João Felizberto